DJ Magrones, toca na putaria Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita, DJ Rapinho 16 Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Chama Geraldo Band, pra rolar a putaria Taca pica, taca pica, taca pica, né só o novinho Taca, 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 t O amor novinha da cashbox, vai! Senta na cabecinha Senta na cabecinha Senta na cabecinha Senta na cabecinha Esse é o DJ Magronis, toca na potaria Esse é o Nogueira, porra Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita, DJ Raphinha 16 Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Chama Geraldo Band, vai rolar a putaria Taca a pica, taca a pica, taca a pica, ela é só novinho Taca a pica, taca a pica, taca a pica Ataca pica, toca pica Vamo na vinhada cashbox Vai! Senta na cabecinha Senta na cabecinha Ataca pica, toca pica Ataca pica, toca pica Ataca pica, toca pica Ataca 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 pica